O espetáculo de Natal em Gravatá, na festa de reis, Maria e Ada são as bailarinas italianas acrobatas que fazem um número muito interessante na água, Ada. A gente fica imaginando que deve estar muito frio. Não, não está frio. Nós fazemos essa dança na água e a água está um pouquinho quente, porque os técnicos sempre colocam água quente como nós queremos. Afinal, será um... Natal Mágico. Oferecimento. Oficina Design. Em quatro endereços. Aberto aos domingos.